Em Rolim de Moura, nesta terça-feira, dia 23, o SEBRAE está realizando no Auditório da Faculdade de São Paulo o curso Cria Inovativa, com o objetivo de impulsionar as empresas se tornarem mais competitivas no mercado e mais lucrativas para o empresário e sua equipe de colaboradores. Para se fazer sucesso no mercado de trabalho, é preciso todos os dias buscar novas tecnologias, inovar para se fazer a diferença. E o SEBRAE tem investido naquele que tem o seu sonho e quer colocar em prática aqui no município de Rolim de Moura. As inovações quase sempre ocorrem de forma contínua e trazem melhores condições de vida ao ser humano. O grande objetivo da inovação é atender as necessidades do mercado, levando em conta as exigências dos consumidores, como explica o especialista em gestão e cientista social Márcio Zapicã. A inovação maior que existe é a capacidade que o ser humano tem de se reinventar. A diferença é que com o movimento das tecnologias de informação e comunicação, a maior parte do movimento de adaptação reside em utilizar celulares, computadores, notebooks, muito mais na perspectiva do lazer do que na perspectiva de negócio. A perspectiva de negócio no mercado de trabalho hoje envolve algumas habilidades, que se chamam skills, ferramentas ágeis, métodos ágeis para o trabalho. Para inovar é necessário reconhecer isso. Então hoje a maior parte das pessoas que inova parte de uma boa ideia, valida ela, testa ela através de uma boa pesquisa e após isso cria o que a gente chama de MVP, um valor mínimo de produto que pode ser negociado inclusive antes mesmo de existir no mercado. Hoje se eu pudesse dar uma dica, digamos assim, é a dica de que para inovar é preciso ter criatividade. Uma pesquisa do LinkedIn, o canal que existe de trabalho, de rede, de contatos, coloca ela como a principal ferramenta para o ser humano hoje dentro do mercado de trabalho. Você não tem como saber exatamente que sua ideia é uma inovação, até que você consiga colocá-la em prática e testar seus resultados. É isso que o SEBRAE está possibilitando aqui no município de Rolim de Moura através do curso. É uma metodologia totalmente nova, totalmente moderna, atual, onde que os participantes vão ter a oportunidade de conhecer o processo de criação de um negócio ligado diretamente com startup. Startups são empresas que têm crescimento acelerado, empresas que têm a sua chamada disrupção, um crescimento dentro da área mais moderna que tem hoje. Então a gente traz isso para Rolim de Moura com o intuito de quê? De trazer ideias inovadoras, ideias diferenciadas que façam diferencial no mercado. A gente sabe que atualmente o mercado tem algumas startups diferenciando-se no mercado, esses aplicativos de mobilidade, diversos outros aplicativos que promovem o desenvolvimento e auxiliam as pessoas. Então o nosso objetivo é que os negócios, o desenvolvimento das empresas, desenvolvimento do nosso município, ele tenha essa vertente também para a inovação, que é fazer um diferencial para o cliente, fazer um diferencial para a sociedade. Então startup é um conceito moderno, atual, que está sendo trazido pela primeira vez para Rolim de Moura. Hoje, para permanecer firme no mercado, fazer sucesso, é preciso acompanhar a tecnologia, tem que buscar novos conhecimentos e colocar em prática inovando. Aqui em Rolim de Moura, muitos empresários estão buscando todos os dias fazer a diferença. A jornada do cliente mudou, a forma que as pessoas se comunicam mudou, todo o processo no mundo está mudando de uma forma disruptiva muito grande. Então eu entendi que se eu não acompanhar esse processo, eu vou ficar fora do jogo. Então para participar desse jogo que está acontecendo aí fora, nós precisamos sempre estar nesse processo de evolução, buscando realmente o que está acontecendo e vendo como funciona todo um processo da sociedade como um todo. Não só local, mas como nível de Brasil e também de mundo. Há também aqueles que sonham em ter seu próprio negócio. Assim como o jovem Ulício de Paula, de 15 anos, já é um sonhador e pretende futuramente colocar em prática suas ideias inovando. Mas antes, está aprendendo com o Sebrae. Eu vim buscar novas ideias, eu estou pesquisando aí na internet e vendo novos meios. Você acha que vale a pena todo investimento para fazer a diferença? Claro.